Que calor, a temperatura subiu, aumentou outra vez Que calor, o sol escaldante queimou toda a minha pele Eu cansei de suar, tentou disfarçar o suor só aumenta Um calor desse ninguém aguenta, o meu sangue ferveu O clima esquentou, a coisa apertou e o gelo derreteu Mas que calor é esse? Ninguém mais aguenta O solzão esquenta, a chuva não quer descer Está muito quente, não tem quem aguente Nem você, nem você Mas que calor é esse? Ninguém mais aguenta O solzão esquenta, a chuva não quer descer Está muito quente, não tem quem aguente Nem você, nem você Nem você, nem você Nem você